Plantão Policial Homem encontrado morto no rio Piracicaba é identificado. A vítima é José Roberto Pinto de Camargo, de 59 anos. De acordo com informações da Central de Operações dos Bombeiros, recebeu de populares a denúncia de que o corpo de um homem havia sido encontrado debaixo da ponte do shopping Piracicaba. Diligências foram feitas até o local, onde os bombeiros realmente constataram um cadáver masculino entre as pedras. O corpo de José Roberto Pinto de Camargo foi retirado da água por equipes dos bombeiros e, na sequência, levado até o Instituto Médico Legal, onde passará por exame necroscópico. Uma briga entre comerciantes e transexuais no centro de Piracicaba terminou na delegacia na tarde desta segunda-feira. O caso ocorreu na Praça José Bonifácio. E, de acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, a briga foi entre dois transexuais e um comerciante. As transexuais de 20 e 30 anos contam que caminhavam pela Praça da Catedral, momento em que o dono do trailer começou a rir das vítimas. Elas foram até ele perguntando o motivo da risada, ao que forem recebidas com um grito de sai daqui seus travecos. Na sequência, o dono do estabelecimento teria ainda corrido atrás delas com um pedaço de pau, golpeando na testa da transexual de 30 anos de idade. Já o comerciante diz que não foi isso que aconteceu. Ele conta que estava em seu trailer fazendo lanche para seus clientes, rindo e conversando, momento em que as transexuais o abordaram, dizendo que ele era pobre e que o dinheiro que ele ganha em um mês, elas ganhariam em um dia. O comerciante diz ainda que as transexuais chutaram o trailer. No boletim de ocorrência do caso, a Polícia Civil de Piracicaba enquadrou o ocorrido em crime de lesão corporal. E o primeiro distrito policial do município de Piracicaba ficou encarregado de investigar o ocorrido.